Meu pequeno, eu sei do que você está passando. Você pode esconder de todo mundo, mas de mim não dá pra esconder. Eu sei desses seus sentimentos de medo, preocupação, ansiedade, tristeza, eu sei. Mas calma, tudo isso faz parte do meu plano pra sua vida. Nada é permanente, tudo isso vai passar. Você pode achar que todas as suas orações não chegam até mim, mas chegam sim. E eu sempre escuto. Me busque mais, minha criança. Ore mais. Louve. Eu sinto sua falta. Independente de tudo, eu estou aqui. Eu estou aqui pra você. Quando estiver mal, venha até mim. Fale comigo. Eu irei lhe confortar. Eu te amo tanto. Leve forte-se, não desista agora. Não deixe seus sentimentos fazer você desistir. Eu estou ao seu lado. E nunca te deixarei só. Hold on, hold on to me. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho